Olha aqui que lindo, olha só que lindo, quanta casa Olha lá, uma ali com piscina Caramba gente, sensacional, só casarão, é luxo? Você tem milhões pra gastar? Se tiver, pode comprar aqui, que pra mim é o lugar mais top Olha o luxo Aí segui a rua, aqui ó, João Fernandinho, essa descidinha aqui ó Tem até gente subindo, João Fernandinho, lá atrás era João Fernandes E aí, como eu tinha filmado dentro do carro a placa, ó, João Fernandinho, com essa descida aqui Vamos lá, vamos descer, que é pra aqui embaixo Vamos lá, vem comigo Vem com o Robertão, vem com o Robertão O canal é show de bola, não é mole não Boa tarde Esse cara é gente fina, esse cara é sangue bom Quando faz os vídeos, não tem pra ninguém não No improviso, horrível Mas só pra distrair um pouco aí, ó Por causa da... Tô filmando o degrau, poxa Tô filmando nada demais E aí acabo com as minhas maluquices Vai se acostumando Eu sou doido Aí pessoal, agora falando sério Olha isso Aí o barquinho aqui, ó Fizeram de restaurante, ó Barra da Tia Chica Aí, olha isso Eu ia por ali? Não, vou por aqui Pela esquerda É pequenininha a praia Olha que maravilha Vou até a beirinha ali Vamos ver se a água tá boa, hein Vamos ver se a água tá molhada Deixa eu ver aqui Eita, tá bem molhada, hein Bem molhada E deixa eu ver Ih, tá salgada também, hein Molhada e salgada a água do mar, hein Que coincidência Caracas Porra Agora, brincadeiras à parte Realmente, gente Lindeza João Fernandes é aquela ali Olha esse Eu gosto sempre dos cantinhos Quando eu vou numa praia Gosto sempre de ficar nos cantinhos de pedra Assim É sempre mais tranquilo Mas Olha esse visual Vou até subir aqui nas pedras Pra abranger mais a O vídeo Caraca Só como nós estamos hoje Mais turistando Do que vir pra nadar Ainda vou escolher uma praia ainda Pra ficar São muitas praias aqui em Bússia Que a gente fica até em dúvida Olha isso Os barcos ficam As lanchas, né Ficam paradas aqui Estão fazendo churrasquinho ali na Naquele bar Ali, ó Vê se dá pra ver A fumacinha subindo É que eu dou zoom em Barça Mas olha isso É apaixonante João Fernandinho, galera A faixa de areia é bem pequenininha Deve ter mais ou menos Até naquela ponta Deve ter uns Quarenta Uns cinquenta metros Mais ou menos Dia de verão Isso aqui deve ficar Tá um sol de verão hoje, né Mas isso aqui no verão Não deve ter espaço Pra ninguém ficar não Deve ficar Gente, até aqui em cima da pedra Que dá pra ficar também, ó Aí, ó Dá pra ficar aqui na pedra Tranquilo, tranquilo Só não vai poder botar guarda-sol, né A não ser se fincar Entre uma pedra e outra Assim, fincar a madeira Ou o ferro, né Da barraca Mas é muito lindo Aí, ó Criançada aqui no caiaque Aqui, ó Muito bom Muito tranquilo aqui, gente Muito tranquilo Aí, muito bom Aí, a saída é ali, ó Vamos que vamos Agora eu vou subir aquela escada Tô cansado Recapitulando, ó Já saí dali, ó Agora eu vou pra cá Vou voltar E a praia é ali Chegando ali eu volto Então, vim de lá de cima À direita Essa entradinha aqui, ó Olha o visual Conforme vai chegando perto Fica mais lindo ainda Essa praia aqui É um pouco mais extensa A outra é Fernandinho Que é É porque é menor Do que a João Fernandes João Fernandinho Essa é a João Fernandes Olha aí Que lindo, ó Eita A escadinha que tem aqui, ó Olha o visual Se resume em poucas palavras Búzios Parabéns É isso aí Nada mais A dizer A gente fica sem palavras Aqui, ó Pelo jeito, aluguel, ó De caiaques Olha isso Muita criança Galera Aqui eu vou dar um mergulho Aqui eu vou dar um mergulho Vou tirar a roupa aqui Vou dar um mergulhinho ali Tô sozinho A esposa e a filha Não quiseram vir Ficaram no carro Tô ligando pra ela Ela já tá numa ligação Tá dando ocupado Vou dar um mergulhinho Vou lá naquele cantinho lá, ó Muita família Muita criança mesmo Aí eu vou dar um mergulho aqui Nesse cantinho, ó Vê se eu posiciono a câmera Ali em cima na pedra Ih, tem uma âncora aqui, ó Aqui é a âncora Então, vou parar aqui Vou botar nessa posição aqui Mais ou menos E vou mergulhar ali Tô indo lá, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Muito bom galera Bom demais Água maravilhosa Então galera Saindo da água Eu vou sair da praia aqui Só um mergulho mesmo Pra mostrar um pedacinho pra vocês aqui Vou dar mais um giro Essa extensão de praia aqui Linda demais Qualquer dia eu faço um vídeo só dela Vou andar de ponta a ponta Vai ser um vídeo somente pra ela Aí Beleza Aí vou sair A saída ali Vou voltar agora Um próximo mirante Uma próxima praia Não sei qual é o rumo Saí meio sem rumo ainda E Quando eu voltar Vocês vão saber Tchau 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 Tchau